e fala galera beleza já 76 com mais um vídeo para vocês e agora estão pegando aqui um pedacinho de terra já treinando né um dia se a gente for para o Chile a gente já tem os os rípeos e aqui tá uma pelota grande solta é garotinho o chicote estrala eu só tô com medo das barracas cair e agora que nessa tripidação aqui a na volta eu vou pedir para alguém trazer essas barracas para mim aí meu jogar no carro do é outro sei lá a filha vai que pedrada se eu tenho uma torta com a moto nas pedras se eu falar para vocês que eu só andei em pedra assim no no corvo branco e uma ou duas vezes uma vez que eu fui para chacra do meu sogro e não é nem assim lá lá é mais mais terra batida aqui tá brabo em a ponte sobre o rio dia a barraca tá virando a barraca tá virando o senhor dos anéis afirmar aí eu vou no cantinho aqui de boinha ó ó pior que internet zerou aqui eu vou ter que pelo pelo faro mesmo do que tá no painel aí não coloquei modo offline agora também não dá e vamos tentar achar desse jeito aí se não tem que achar um ponto alto aí aqui pra continuar o que é um fazendão estimar e vamos ver se não cair tudo aí caixa tudo na caixa tá ali barraca tá ali só que dormita ali o senhor dormita ali o senhor a afirmar ela e eu sem luva arrancando ranho a que onde eu fui meter a minha moto velho o que podem você é a estrada de chão que não acaba mais aqui maluco e tá dando horário mano e agora na descida é pior que na subida mano e não tem costume de fazer isso aqui não tá ligado e não tem costume de fazer essa parada aqui não mano é só no freio de trás tá ligado a mulher é bobo também né mas não tem a mãe é mais não é bobo mas não nasceu ontem e aí só sim essas cartina acelera 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 aí não dá para acelerar é muita pedra dó troco normalmente a moto no colo meus pneu novo você é guerreira, aguenta aí você é guerreiro, você é pra isso você foi feita pra isso vixi, que eu soltou o Breguenite afimarela ai ai ai, tá patinando os caras que faz off a 300 por hora vendo eu falando desse jeito aí, os caras devem ficar em choque eu vou ter que parar mano, que o celular vai cair a qualquer momento mano, não chega não chega parada maluco vamos ver nossa, tem chão pra caralho ainda tem que acelerar, senão eu não vou chegar a tempo não chega parada maluco não chega parada maluco será que eu tô andando mano, não chega parada maluco não chega parada maluco será que eu tô andando mano, parece que eu tô parado agora deu até calor mano agora deu até calor mano não chega parada maluco 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 rapaziada só tô com medo de perder os bagulhos não perdendo os bagulho e tá bom é o que eu falo, mas não é tonto mas só não anda no off-road mas não é tonto já começou a aventura já não é tonto que eu adoro o zabru zabru zarubu 8 e meia nós temos meia hora pra chegar galera e vamos só no curvote que é KTM olha o tibagizão lá no fundo que bonito bonitão só espero que não tenha prova só espero que não tenha prova dentro desse tibagia aí que ruja que ruja ai caralho não pode frear nossa mano você tá doida você tá doida nesse bagulho aí eu também não entro não ah não entro isso aí tem cobra tô fora isso aí tem cobra tô fora nós estamos chegando não tem que ir com cautela aqui porque eu tô quase passando reto nessas pirambeiras aí aqui no vídeo eu não sei se dá pra ter noção galera agora nós estamos descendo é uma descida da pega velho eu acho que eu tô avistando a casa já estou avistando a casa será? é reto é reto parece que manda a nós ir reto deixa eu centralizar é é lá mesmo já avistei a casa daqui aqui já melhora um pouco a parada aqui já não é met marcha ai caralho aqui já pega pedra aí já fudeu dá duas bombadinhas no freio da frente antes de entrar no terreno uma setada e bora o cara falou que aqui tem onça mano onça javali bom galera agora nós estamos chegando eu vou desligar a câmera e depois aí eu vejo o que dá pra gravar beleza? porque agora o negócio é meio xigiloso beleza? aí a robozão chegamos no bagulho será que é aqui mesmo? vamos entrar pra ver só isso só espero que não tenha nenhum cachorro acho que nós chegamos calma titica calma só porque eu falei tinha um o negócio é gravar aqui também aqui ficou emocionante aqui que ficou emocionante já passei até pelo meio da plantação de trigo ali e o bagulho não chega galera o cara não sai daqui a noite não de moto não o negócio é ir em pé agora não dá nada se perder o bagulho não se perder não é cá também nossa vamos filmar porque o bagulho tá louco sorte que o cara tava esperando ali porque senão eu não ia achar isso aqui nunca o bagulho é louco não caiu nada se caiu o cara tá vendo ele também tá atrás mas aqui o bagulho chegou a tá afimarela oi oi iii que deve ter cobre igual um gamba Mas o bagulho é louco, fomega Pai do céu, os caras estão aí já Bora Direita no bambuzal Não tem aonde ir também se não for na direita Chegamos no acampamento É aqui mesmo Chegamos aí Isso aqui deve ter cobra pra caceta E é bem no fundo do tibagi mesmo Um tibagizão aí Você tá doido Um tibagizão Um tibagizão Um tibagizão Um tibagizão Um tibagizão Um tibagizão Um tibagizão